E aí pessoal, sejam bem-vindos à série Refazendo Clássicos da Música Eletrônica aqui no EMT E não vão dizer que eu copiei o Dr. Mix, o Dr. Mix faz um negócio lá cheio de sintetizador É uma coisa mais ou menos mais acessível para todos nós Então nessa série aqui a gente vai refazer algumas músicas muito conhecidas, um trecho, um pedaço delas Para o vídeo não ficar longo E como um vídeo desse pode ser útil para você Você que está assistindo aí, que é produtor, que é um conteúdo útil Bom, na parte de sintetização pode te ajudar, pode te ajudar a percepção, montagem de projeto, harmonia Então vai ser bem legal E eu espero sugestões aí de vocês para os próximos episódios dessa série aqui A primeira cobaia foi esse som aqui Se você, eu por exemplo, completei 34 anos semana passada Significa que eu era adolescente nos anos 90 E a gente ouvia esse clássico aqui do Mortal Kombat, olha só Então se você tem essa faixa etária, produtor um pouco mais novo, talvez um pouco mais alto, você conhece Você saiu no tapa com seus amigos nos anos 90 Embalado por esse trance incrível e muito conhecido Então vamos ver o que acontece aqui E vamos montar, vamos refazer ela Vamos desconstruir e refazer aqui um trecho No primeiro episódio do Refazendo clássicos da música eletrônica O que acontece aqui no começo? Test your mind Test your mind Test your mind Então aqui a gente já percebe um harp, né? Então eu já vou colocar umas duas pistas MIDI aqui Não, eu já vou colocar três Tem, não tem? Então vamos usar Vamos puxar aqui um massive Então puxamos aqui o nosso massive Vamos colocar no preset inicial A gente percebe um standard de harmonia muito comum Inclusive é mostrado lá no Teoria Musical no Piano Roll aqui do canal Que é a sequência 1, 6, 3, 7 do campo harmônico Que nesse caso aqui é Lá menor Então vamos ver como é que ele funciona aqui Test your mind Então até aqui o clipe Clipe MIDI Vamos escrever o harp ali Simples, né? Então ele alterna ali as notas A gente vai perceber Como esse treinamento aqui também é uma percepção A gente não só percebe o preset Mas também como ele foi construído num todo, né? Não só o tipo de onda e tal A gente percebe um delay Colcheia ponteada Que ele funciona assim O tema tá E ele faz Ele deixa Só que como ele tá aberto ali no estéreo Ele não fica tão aparente Então vamos escrever o harp aqui Um arpejo de Lá menor Simples, né? Tônica Terça menor E quinta justa E alterando ali com a escala de Lá menor Então fica Você vê que ele alterna Com a tônica do acorde Deixa eu dar um mute aqui Isso, essa técnica de escrita musical De alternar as notas de um arpejo De uma escala Entre uma única nota Chama-se nota pedal É uma técnica muito comum Por exemplo, em música clássica Que tem aqueles temas assim Certo? Então é um jeito de escrever melodias Nota pedal Certo? Você alterna uma escala ou um arpejo Com uma nota Nesse caso aqui É sempre a tônica do acorde Então eu vou só copiar aqui E vou jogar aqui E eu preciso aumentar a terça aqui Para dar um Dó maior Aqui como o modelo já é De acorde maior Eu só transfiro aqui para Sol Ele já vira Sol E aqui para Fá Bom, para terminar o nosso preset aqui A gente vai A gente percebe claramente o som de onda sal Então é isso aí Basicamente aqui Vou ligar o outro oscilador Dar uma Pegar no envelope do amp Que aqui no Massive O envelope 4 é o do amp E dar uma apertada nele aqui Talvez um pouco de distorção Isso aí Acho que é isso Falta o delay Que aqui a gente vê o delay Então a gente consegue esse efeito Muito fácil aqui no live Com o echo É um plugin nativo Do Ableton Live 10 E muito fácil de conseguir Ele já vem aqui com Esquerda e direita Em 1 por 8 Só vou descer o dry aqui Vou colocar um reverb aqui também Vou ativar o reverb Para dar um astral Isso aí O que acontece no próximo compasso aqui Ó Então entra um 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 snare ali com delay Um Um bass E um crash Que a gente já vai colocar Arp intro Então beleza Vamos colocar esse bass aqui Esse aqui pode ser um silent Então o preset inicial aqui Vamos ver como é que é esse bass aqui Então é isso aí Lá menor Ele fica estático Se a gente perceber aqui A harmonia Ele fica estático Na nota Tônica Da música Que é Lá menor Nesse caso aqui Que é Lá Então É isso aí Então o que é que eu faço aqui Vamos escrever essa nota aqui Vamos ver se é isso Então é isso aí Vamos só duplicar aqui As coisas Está feito Está duplicado Vamos fazer a síntese Rápida aqui Desse bass Vamos colocar oito Oito sal Desligar o rétrig Do primeiro aqui Fechar um pouquinho Do estéreo Descer duas oitavas Três do primeiro E duas do segundo Do segundo Aqui vamos colocar um cut É mais ou menos por aí É bem por aí Ele não vai fazer igual Igual Só para a gente ter uma noção Do que está acontecendo Ter a percepção Então Aqui está pronto Vamos colocar aqui Vou abrir uma pista mídia Para depois colocar O som de bateria E um áudio aqui Para colocar esse crash Vou pegar o crash Que eu já sabia que tem No sample pack Do nosso curso Producer Expert Deixa eu ver Como é que é esse crash Aqui mais ou menos Muito longo Esse aqui Eu acho que serve Então aqui no começo Aqui a gente tinha O que a gente tinha aqui Tinha um snare Que é um delay Então a gente pode Colocar um snare Já que a gente está aqui Já que a gente está aqui A gente Colocar esse snare Vou colocar esse snare aqui Ver onde é que ele entra É só colocar um delay ali Então onde é que ele entra aqui Entra aqui Deixa eu ver aqui Ali ele parece mais grave Então Deixar ele mais assim É isso aí Vou pegar aqui um Acho que esse delay ali Que eles usaram É um 3x4 Deixa eu conferir aqui Então é isso aí Podia colocar uma Saturação Alguma coisa Vou colocar um compressor aqui Para dar um Splat Então vou colocar um rate Bem bacana aqui Vou deixar passar o ataque E comprimir o resto Mas não tão exagerado Então beleza Ficou assim E aqui Entra ele de novo Talvez esse delay Tem que ter mais feedback Muito bem Aqui entra o nosso amigo Que dá o berro ali Deixa eu colocar uma pista De áudio aqui Procurei em vários lugares Esse sample aqui Do cara E não achei Então vou usar esse aqui mesmo Só vou tirar o grave dele aqui Aqui para Então aqui a gente começa O tema Vamos começar o tema aqui Como é que faz esse tema aqui Legal Então como é que faz esse tema aqui Que timbre que é esse Esse timbre se chama Orquestra Hit Certo? Quando você ouviu um timbre desse Ele se chama Orquestra Hit E por exemplo Ele tem aqui no Nexus Então vou puxar um Nexus aqui Que ele já tem default Nos bancos do Nexus Um timbre parecido com esse Eu venho aqui em Classical E tem esse aqui Platinum Hit Deixa eu ver onde é que está o Nexus aqui Você vê que é bem parecido Só que a gente precisa tirar Por exemplo Esse delay Esse reverb Está muito exagerado Botar um reverb Tipo ROM Diminuir esse release aqui Botar um spike aqui O Nexus não é um sintetizador Ele é um sampler Você vê que ele não gera onda Ele tem uma sessão de filtros Efeitos e tal Eu já falei sobre isso aqui no canal Então Se eu descer uma oitava Então é isso aí O negócio aqui Eu vou tentar gravar Para economizar tempo Porque a gente não precisa gravar nada Para tocar tudo no mouse Mas eu vou tentar gravar aqui Para a gente economizar tempo Ficou uma droga Como você consegue perceber Então a gente vai Faltou a primeira aqui Está vendo Ficou muito Então o que a gente faz Quando faz uma gravação porcaria Como essa que eu fiz Aqui podia ter escrito Mas A gente seleciona tudo Ctrl A Vem aqui em Quantize Ele vai pôr tudo no tempo Ixi Aqui Aqui ele entendeu o tempo errado Aqui eu posso dar um Pois então agora já temos o tema O que que entra junto com esse tema aqui Tem o baixo Vamos ver se serve esse baixo aqui Tom, 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 tororom, tom, tom, tom Acho que serve esse aqui mesmo Então Vamos pegar ele E vamos puxar ele para cá Segurei o Ctrl Copiei Não vai servir esse baixo Porque eu percebo aqui Que ele tem É diferente Então o que eu vou fazer aqui Ctrl D E aqui embaixo Eu vou tirar Vou colocar Board drop aqui É Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, tu, ta, tu, ta Tão, ta, ta, ta escala de lá menor deixa eu conferir aqui ali ó, deu uma pulada ali ó, essa música eu tenho há muito tempo desde que eu baixar a música no Ares então o CD provavelmente já estava arranhado, mas não tem problema vamos modificar esse preset aqui, ele continua sendo sal, vou tirar aqui uma oitava acho que é mais nessa onda aqui com ressonância vou colocar uma uma distorção aqui para dar uma alegria, tirar o cantinho aqui do filtro para ele não dar estalo então é essa onda aí aqui o que vai acontecer no próximo aqui, vai entrar um como que os caras montavam isso nos anos 90? então aqui vai entrar o kick então já vamos puxar um drumhack aqui pra fazer o beat ali, show de bola os samples aqui eu vou pegar desse sample pack aqui é pra Psytrance que ele chama futurif... esse sample pack aqui ó futurifonic, futurig geometric, audio, liberty, psicodélic, trance então vamos pegar os samples daqui vamos pegar um kick parece que tem aqui um kick parece que tem aqui um kick um kick e um drumloop aqui tom a gente está Lá menor então pode usar o kick em Mi porque ele é múltiplo de Lá menor como é que se forma o acorde de Lá menor? Lá, que o bass está em Lá o bass está em Lá eu vou pôr um kick em Mi fecha? fecha por quê? porque Lá menor se constrói com Lá Dó e Mi então ele não vai ter um choque harmônico se eu colocar um Dó sustenido ali vai dar ruim então a gente tem que se atentar a isso é importante e o seu som vai ficar mais limpo pegar esse snare aqui mesmo feito aqui e o hatch vamos aproveitar o hatch do drumloop deixa eu baixar o volume aqui muito bem a batida deles ali está bem para frente porque tem um drumloop ali junto dando uma moral e tem o punch da Sônia então eu vou pegar aqui vou pegar aqui em loops eu estou em 134 aqui diz que está em 138 é alguma coisa assim vamos ver como fica esse aqui para me colocar ele no tempo eu vou aqui e coloco o tempo original dele que é 138 ele vai se adequar ao tempo do meu projeto eu não achei que ficou bom não então quem sabe esse aqui vamos ver às vezes o e-button não reconhece certo muito bem estamos nos encaminhando para o final dessa experiência aqui o que vai acontecer aqui aqui vai ter uma mudança né ah não podemos esquecer do punch da Sônia então eu vou pegar eu já deixei já roubei ali da original e não ficou lá aquelas coisas porque não deu para limpar muito bem mas é só para a fim de demonstração né então eu venho aqui em sample pack é isso aqui ó vou colocar ele no C3 aqui é isso é isso só ilustrativo mesmo porque eu não achei essa desgraça de sample em lugar nenhum então vamos ver como é que está o nosso tema aqui então aqui vai acontecer o berro de novo né vou trazer o berro lá de novo e tirar a percussão ali tiramos a percussão dessa parte aqui então aqui continua a mesma coisa só que vai ter ali uma mudança no tema né e esse ali eu tenho que escrever porque eu não sei como é que toca aquela parte ali não aqui no no teclado do PC vamos ver se muda a harmonia do bass vamos ver o que acontece então aqui fica é tenor vai ficar aqui e aí Se inscreva. Vamos ver o que acontece ali que eu não sei que nota que esses caras estão tocando aqui. É isso aí. Tem uma nota fora de escala aqui que é o... Saiu de lá menor. Tá parecendo... Ele fez uma passagem aqui. Fora da escala de lá menor que é o... Lá sustenido. 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 aqui é a segunda parte do tema, vamos puxar o bass aqui e o nosso amigo Punt da Sonya volta aqui com tudo eu acho que o bass mudou ali também deixa eu pegar aqui então agora a gente precisa de um crash aqui de novo vai o crash aqui na entrada do drop, vai o crash aqui pegar esse bass aqui, vamos dar só uma equalizada nele aqui a gente não ouve sidechain aqui na original né se houver é bem ameno, vou colocar um kickstart aqui bem de leve, bem cozinhando galo pra ele não esmagar muito então é isso aí, vou pegar aqueles meus samples que eu tinha preparado já que eu não tenho samples ali originais que foram usados eu não sei de qual jogo eles pegaram na época ou se eles mesmo gravaram vou colocar aqui só pra ilustrar vamos ver onde é que ele vai então vou puxar aqui podia melhorar isso aqui, deixar mais no tempo né cara a gente podia melhorar isso aqui vou pegar e botar um complex pro aqui vou puxar esse bagulho aqui aí fica melhorzinho né fazer uma coisa bonitinha aqui fazer a mesma coisa nesse aqui vou botar um complex, dar uma puxada aqui pra ele fingir que ele tá no tempo então é isso aí moçada esse foi o primeiro episódio refazendo clássicos da música eletrônica então você deixa aí nas sugestões aí aqui tiver mais voto também não vem com aquelas coisas cult lá que ninguém conhece são as coisas conhecidas assim pra nós se divertir vamos dar o play aqui um abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo quer aprender produção musical do início ao fim com o melhor preço do Brasil preço já é uma promoção clica no link aí da descrição e é isso aí vamos ver isso aqui como ficou um abraço até logo e aí